E a Universidade Estadual de Ponta Grossa promove neste mês de setembro mais uma edição dos Jogos Estudantes da Primavera, das competições esportivas mais tradicionais aqui do Paraná. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vitor Carvalho. As inscrições para o 69º Jogos Estudantes da Primavera, o GEPES, estão abertas. Os jogos são realizados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e a competição acontece entre os dias 20 e 29 de setembro. Os atletas das equipes inscritas possuem até o dia 13 deste mês para envio da documentação. A competição será dividida em quatro grupos, com alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental, alunos do Ensino Médio, do Ensino Superior e, o último grupo, uma modalidade exclusiva para ciclismo sem limite de idade. Inscritos poderão competir em diversas modalidades, desde atletismo, esportes coletivos como vôlei, basquete, futsal, natação e até e-sportes. A cerimônia de abertura está prevista para o dia 20 de setembro, no Ginásio de Esportes do Bloco G da UEPG, às 19h.